Vitória na partida de ida da Copa do Brasil diante do Furacão dá um ânimo gigante para a sequência do Ceará na temporada. O time que teve uma grande estreia, o lateral Ronei, joga muita bola. E será nos rumores que Nicolas realmente está de saída? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje, então já fica ligado, já arregaça o botão do like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram, porque eu li todos os comentários das últimas negociações. Será que a gente vai trazer um grande craque para o time? No calendário só temos mais um dia e algumas horas para o fechamento, então bora correr e buscar reforços. Negociamos alguns jogadores e temos 52 milhões de reais com 3,6 mil reais de salário. Na nossa lista perguntei a vocês e vocês indicaram mais alguns jogadores. A gente tem que mesclar os jovens com os veteranos e jovens como o caso do Vitor Hugo, do Matheus França, só se for de empréstimo, né? Jamais a gente vai ter uma grana para contratar um cara desse que vale 118. Nesse exato momento, cara, eu vou optar aí pela questão de não precisarmos pagar nada a não ser o salário. O Thiago Neves está livre no Mercadão, ele já tem quase 40 anos daqui a pouco e sim, ele quer jogar no Ceará. Então eu vou fazer o seguinte, mano, meter um contrato aí para jogar a Série A do ano que vem também, se ele desenvolver, né? Dois anos de contrato negociando com o cara, vamos oferecer bem baixinho, 2,100. Vou dar um pouquinho de bônus de vitória e um bônus de gol. Aí já vamos trabalhar com a cabeça, né, pai? Se não tiver dando bom o Thiago Neves, a gente tenta o Lucas Lima, que também é meia atacante e pode recuperar o futebol. Ele já jogou no maior rival aqui, o Fortaleza. O problema da questão dele é que temos que negociar com o Peixe, né? Então vamos pagar essa multa de 18 milhões, eu acredito que ele pode ter o futebol recuperado. Vamos meter 3 anos, 2 anos de contrato e reduz o salário. E o cara, ele não vai topar, né? Deixa 3,200, a gente dá um bônus ali, que ele está mais jovem que o Thiago Neves. Agora entramos na questão do empréstimo, né? Uma vez que a gente não consegue o Stênio, que é o moleque de um futuro gigante lá no time do Cruzeiro. Olha só, vale 87 milhões. Mas podemos pegar o cara por um empréstimo, quem sabe funciona? Nossa, mas está muito caro, hein, velho? Vou meter 28 milhões por um ano, é, não, é jogar dinheiro fora. Chegamos então ao último dia da janela e bora ver se alguns dos dois jogadores lá toparam. E não é só isso, rapaziada. Tem oferta aí pelo Álvaro, o defensor Sporting, mano. Estava pedindo uma boa grana, né? A gente tinha aumentado, mas eles deram a redução aí de 19 milhões. Eu acho que está de excelente tamanho, né? Vamos vender um centroavante que a gente não vai utilizar mesmo. 10 horas então para o fechamento. Obtivemos respostas, hein? Lucas Lima, oi. Lucas Lima está topando, mano. Mas ele quer um salário de R$4,400. É o que ele ganha atualmente, né? Ele aceitou os R$3,200, mano. Aí eu estou entre ele e o Thiago Neves, mano. Thiago Neves também topou, cara. Mas sobre o Thiago Neves, eu dei uma pesquisada. Ele tinha se aposentado aos 38 anos de idade. Ele chegou agora a voltar a jogar futebol, mas é um time de futebol, mano. Então, sem chance, né? Não vamos contratar um cara que na vida real já não joga o futebol nosso. Vamos de Lucas Lima mesmo. Bora ver se ele vai dar bom nesse time. 8 horas para o fechamento. Diretoria está pensativa porque eu acho que ainda dá para buscar um jogador no mercado, mano. Vamos dar uma buscada e, de repente, faltando algumas horinhas, a gente fecha. Temos várias ofertas agora e eu vou ter que negociar alguns jogadores. Jean Carlos caiu em overall. Eu sei que muita gente gosta do futebol do cara, mas tem o Pedro Lucas também, mano. Tem o goleiro Aguilar. Se eu aceitar todas, vai fechar a janela. Vamos tentar essas duas aqui, ó. E o Jean Carlos também, né? Vamos aceitar ele primeiro porque a gente acabou de contratar um meia atacante. Vamos buscar na base e na base da experiência também. O Rafinha pode ser uma boa para a lateral aqui do Sporting, velho. Antes do fechamento do Sporting, não. Tu tá maluco? Vai jogar aqui no nosso time. Olha só. 9 milhões e a gente paga a multa dele. Vou meter dois anos de contrato. Ele não está muito a fim de jogar. Vou dar 3,3 mil, um pouquinho de bônus. Eu acredito que ele vai aceitar, cara. Conseguimos ele. Topou sim, molecada. E agora, faltando duas horas, bora vender mais um jogador. Vou vender o Pedro Lucas aí para a gente ganhar mais uma grana. E fechou a janela de transferência. E agora, com ela fechada, vamos fechar também as negociações com esses caras. Não tem como, né? Já não tem mais opção. E com a janela fechada, eu tô ligado, mano. Eu tenho um inscrito que é sobrinho aí do Michel Macedo. Mas, provavelmente, a gente vai negociar ele. Porque contratamos um cara experiente para o banco, que é o Rafinha. Aqui ele tá com 35, mas na vida real já tem 37, 38, cara. O Ronei segue de titular, na lateral esquerda, o Danilo Barcelos. A gente tem um formiga ali no banco. E olha só, o Lucas Lima vai ganhar a número 10. E vamos seguir aí com esse ataque. Na frente, o Janderson na direita, Luvanor na esquerda. E o Vitor Gabriel de centroavante. A gente tem o Nicolas, que é muito bom de bola. Vai ser uma boa arma aí para o segundo tempo. E a Arena da Baixada tá entupida de torcedores. A gente joga por um empate, já que vencemos o Castelão por 1x0. Sei da dificuldade que vai ser, mas bora que bora, mano. Essa série promete. Autoriza o árbitro. Vamos, Bozão! O Lucas Lima já abre jogada com o Luvanor. Dei a número 11. Muita gente criticou, né? Disseram que ele não merecia 11, mas a gente já criou polêmica. Olha o Vitor Roque! Tocando de lado. Atlético Paranaense já iguala o agregado, mano. Olha só, se liga. Vê se pode, mano. Lançamento, o zagueirão passou da bola. Ô, meu camisa 3. Bola no Lucas Lima. Já carrega lá para frente. Dei marcação, protegeu. Deu ali no Guilherme Castilho. Botou o Bento para espalmar essa. E é tiro de meta para o Furacão. Lucas Lima já protege e solta essa no William Maranhão. Tem opção ali, ó. Vamos encarar. A gente passou o bonito do Fernandinho. Lucas Lima está de frente. Pode pensar a jogada. É no Vitor Gabriel. Aí o moleque de tabela com o Luvanor. Já adiantou. Lucas Lima preparou. Mandou! Era aquela cavadinha, moleque. É ele mesmo que vai bater. Caprichou. Explodiu na barreira. Vai sobrando novamente com o Furacão. Aí o Fernandinho bate. Desviado. É contigo, Richard. Já vamos ligar ela direto. Maranhão. Vamos lá, Castilho. Lucas Lima. Devolve no Maranha. Já olha para frente o Vitor Gabriel. Quem passa comigo? Vamos lá, meu latera. Toma na frente Danilo Barcelos. Barcelos tem muito espaço. Furacão deu sopa. Cruzamento para trás. Lucas Lima. Lucas Lima. Passou tirando tinta da trave. A nossa melhor jogada aí do primeiro tempo. A melhor chance de gol. Cruzamento para trás. O Lucas Lima estava sozinho. Já tem bola rolando. Já tem troca de passes. Lucas Lima com ela. Quem vem junto, mano? Encosta comigo o Janderson. Vai passa o Lucas Lima. Excelente bola. Linha de fundo. Olhou para trás. Tocou. É para fazer. Vitor Gabriel. Soltou a bomba na defesa. Sobra ainda. O passe foi errado. Desviou na marcação. Teran chega. A gente corta antes. Bota ali para o meio. Guilherme Castilho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Quem aparece para finalizar? Vitor Gabriel tenta o giro. Está marcado. Meteu o calcanhar para o Lucas Lima. Bate na defesa. Opa. Vitor Gabriel pegou. Não deixou sair. Olha. O Janderson perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol. Mano. O que que tu vai falar sobre esse lance? Deixa aí nos comentários. Se fosse o seu time na vida real perdendo um gol assim. Janderson. Livre. Leve. Solto. Chutou. Para fora. Difícil. Vamos lá. O furacão começa a se animar. A gente teve a bola do empate. Opa. Olha o Vitor Roque. Para meter dois. Para meter dois a zero o Vitor Roque. Ele é danadinho. Ele é cruel. Mano. Quem não faz? Toma. Leva. Tem mais bola aí para o furacão. Se fizer o terceiro a vaca foi para o Brejo Bonito. O Canobio perde embaixo do gol. Vou tirar ele mesmo. Cara. Não aguento. Não aguento olhar na cara do Janderson depois daquele gol que pode estar nos eliminando. Aquele gol perdido. Já bate aí a falta. Vamos lá time. Para frente. Quem aparece? Eita. Os Otávio domina. Marcação está vindo. A gente vai ter que ir para o ataque total. Por enquanto só está no ataque. Vem bola. Já abre para o Luvanor. Aí Vitor Gabriel. Tabelinha bonita. Maneirinha sinistrona para fazer. Vitor Gabriel estava pedindo. A gente quis finalizar. Moleque. Ele estava marcado. É verdade. Ganha o Vozão. Aí tem raça. Aí tem Vitor Gabriel já olhando para a área. Eu toquei. Eu toquei para o Leandro Carvalho. Mas a marcação tirou antes. Vitor Gabriel recupera mais uma. Está dando sopa para o Azar. Aí é contigo o William Maranhão. Recuou. Recuou o presentinho para o goleiro. Acabou, velho. Acabou, molequeada. Fim de papo. Fecha a conta. Passa a régua. 3x0 para o Atlético Paranaense. Aquele gol do Janderson, mano. Me destabilizou. Me deixou pistola. Acabou com o time inteiro. Leandro Carvalho. Tem vantagem ali. Derrubaram o nosso jogador sem bola. Caraca, mano. Aí tem boa. Vai que vai. Já meteu o tapa para o zagueirão. Para o zagueirão. Botar o time de novo na roda, hein. Estamos de novo no jogo, cara. Olha só o Bozão. Juizão. 3x2. 3x1 no placar. Se a gente meter 3x2, a gente avança no critério de gols marcados fora. Já tem o Lucas Lima esticando. Teve falta. Juizão. Deu vantagem. Olha sozinho. O Luvanor dominou. Bateu. Pegou no pé do zagueiro do Furacão. E sobrou fácil para o Léo Link. 5 minutos. Já cresce uma bola para o Guilherme Castillo. Vai todo mundo. Geral, geral, mano. Passa. Passa, meu zagueirão. Ele fez o gol. Ele fez o gol. Ele pode fazer o segundo. Ele faz o segundo. É do Bozão, caramba. É do Bozão, rapaziada. Está achando que a gente merece passar, mano. Aquele gol que o Janderson perdeu, velho. Ah, pelo amor de Deus. Se a gente fosse eliminado por causa daquilo, nossa camisa 7 jamais, jamais jogaria novamente nesse time. Ah, tu tá de caô. A gente merece muito, mano. Esse camisa 3, ele é herói. Ele é monstro. Ele é um deus no Bozão. A partir de agora, ninguém pode mexer ali, ó. Ele falhou. É verdade. No primeiro gol. Mas esse rei de mil metendo 2. 3 a 2. Eles estão vencendo, mas a gente está passando no critério de gols. Marcados fora. O Thiagão ali arregaçou, mano. E agora é recuadão, hein. Recua o time. Tira daí de bico. Bola pro mato. Fim de campeonato. 3, 3, 3. Não adianta. Vitor Roque meteu 2. O Coelho meteu 1. Mas o Thiagão aí, ó. Acabou com a festa dos caras. Nessa brincadeira toda, se liga. Fluminense passou. Bahia passou. São Paulo. Fortaleza o maior rival. Botafogo também. Passamos aí diante do Furacão. Era uma pedreira. O Vasco eliminado pelo Goiás. Corinthians na prorrogação tirou o Vila. Palmeiras eliminado pelo Havaí. Olha a zebraça, cara. América tirou o Peixe. O Vitória tirou o Inter. O Atlético Goianiense e o Grêmio. O Galo achap. O Cruzeiro elimina o CRB. O Bragantino eliminado pelo Cuiabá. E outra zebraça. Grêmio, novo horizontino. Despachou o Flamengo, velho. Que isso. E agora nos confrontos a gente já tem um adversário. Vai ser o time do Botafogo. Lucas Lima sendo muito elogiado pela estreia, né. Ele armou várias jogadas ali. A do Janderson perdida foi um passe dele. Inclusive. Bora manter a mesma formação. Mas a gente tem que correr muito atrás, cara. Porque o time, sinceramente. Olha só, velho. 59 de entrosamento. E não adianta mudar o capitão. Tem que ser o Luiz Otávio ali. Ele e o Thiagão ali na defesa. Bora então no Newton Santos. Encarar o fogão. O empate está ótimo. Uma vitória por 1x0. Um gol de diferença. Seria excelente para a gente definir aí no Castelão. Olha o Lucas Lima já pegando essa. Disparando. Vamos lá. Marcação é lenta do Patrick de Paula. Bola no Vitor Gabriel. Já olhou. O tapa no Lu. Vanor. Ele estava até impedido. E o juiz ia voltar o lance com certeza. Juiz Henrique. Abriu jogada para o Gustavo. Bate, rebate. Sobra com o Botafogo. Chute longe. Tirou mal. Botafogo. Bola sobra aí com o Danilo Barcelos. Meteu ela para o Janderson. Defendeu. Rebote. Vitor Gabriel perdeu. Perdeu a chance. O Janderson tentando se redimir. Acertou, mano. Uma excelente finalização. Mas aí o Vitor Gabriel perdeu no rebote. Guilherme Castillo. Tem marcação. Já olhou. Excelente o passe. Lucas Lima. Solta a pedrada. O Perri defende. Estamos jogando bem, rapaziada. Mais uma bola. Na sequência. Aí o Guilherme vai dar uma penteada. Olha. E aclareou. Bateu. Bateu. Horroroso. Ridículo. Feio. Muito. Janderson. Lucas Lima. Só dá vozão na parada. A gente está chegando. Vitor Gabriel de fora da área. Vai bater direto. Daí Lucas Fernandes. Acertou o ângulo do Richard. 1x0 para o Botafogo. A gente estava muito melhor em campo. Mas olha o que uma bola parada não faz. Bora remar, cara. Bora remar. Tem tabela. Janderson. Aí o Vitor Gabriel. Já busca o Guilherme. Tem passagem do Barcelos. Vamos lá, Danilão. Carrega essa Patrick de Paula para cima ali. Pô, bonito. Sobra ainda com o vovô. Vai, vai que vai, vozão. Vamos lá, Vitor Gabriel. Na trave. Vitor Gabriel. Tem o Janderson. Já pediu devolução. E está com ele. Pode até carimbar dali. Chute venenoso do garoto. Só vem, mano. William Maranhão. Boa com o Lucas Lima. Aciona. Aciona no Vitor Gabriel. Tem tabela. Luvanor. Já esperou estar marcado. Abre ela para o Danilo Barcelos. Vamos para a linha de fundo. Capricha no cruzamento. Oh, Vitor Gabriel. Parou no Perri novamente. A quantidade de finalizações do Vitor, mano. É surpreendente. Só que o goleiro não deixa passar uma. Vamos lá de novo. O Vozão tem pressa. O Vozão vem para dentro. Aí bola com o Lucas Lima. Penteou. Olhou. Bateu. Zagueirão. Evita e manda para escanteio. Bola adiantada aí. Vai complicar a nossa vida. Chega para bloquear o chute. Ele consegue passar. Bloqueamos a segunda. Não foi pênalti não, velho. Não adianta ficar pistolinha da vida não. Cara, Vitor Gabriel está demais. Está seta para cima. Mas o gol dele não sai. Então vou meter o Nicolas aí nesse jogo. Vamos colocar o chá e tirar o Lucas Lima. Também um pouco cansado. Mexendo as lateras. Vem Rafinha. E lá na latera esquerda eu vou improvisar o Michel Macedo. Já que o William Formiga é muito ruim. Já tem bola ganhando o Janderson. O Nicolas está pedindo. Está marcado. Está impedido. Sai da banheira, o cabeludo. Ele ficou três horas ali. Eu segurei o máximo que dava. Mas o maluco não sai da zaga. Domina o Xay. Sai com o Guilherme. Adiantou essa. É contigo, Nicolas. Tem aproximação. Ele carrega. Marca a ação. Veio solto. A bambuzada. Tem desvio. Tem sim. Tem não. Tem não. Foi para fora. E acaba o jogo. 1x0 no Newton Santos. A gente tem condição de reverter esse placar. E bora lá buscar, moleque. Dei uma ajustada aqui nas nossas finanças. Para receber muito mais ali. E com orçamento de salário, né? Que a gente precisa. E vamos pagar as contas aí de cláusula de contrato com orçamento de transferência. Cara, é o seguinte. Olha só. O Lucas Lima está seta para baixo, mano. Mas ele está bem fisicamente. Vou deixar ele como uma opção ali no banco para entrar com tudo no segundo tempo. De repente. E a gente começa aí com um chá e seta para cima. E que massa, hein, mano? Que torcida do Bozão lotando o Castelão. Ah, essa torcida vai impulsionar esse time. Bora que bora. No mínimo um gol para forçar a disputa de pênaltis. Janderson tem o domínio dela. Espera a aproximação. Passou ali o William. Que bolão do Janderson. William rolou para trás. É para tu, Vitor Gabriel. Tem bola na rede. Tem gol do Ceará. Botou lá dentro. Jogadaça, mano. Que enfiada de bola aí do William Aranhão. Aliás, o tapa ali para trás, ó. Se liga. O chutaço do Vitor Gabriel. Luiz Otávio sai com o William Aranhão. Bora que bora, mano. Já investe essa com o Janderson. Quem acompanha? É bola para o Vitor. Vai, Vitinho Gabriel. Fintou, tocou. É no chá e limpa. Dá uma penteada. Mas na hora de acertar o passe ali na ponta para o Luvanor. Marcação já estava mordendo. E olha o Vitor Gabriel. Que vontade que esse moleque joga. Sentimos muito a falta do Lucas Lima. O chá e não foi bem nesse primeiro tempo. Vamos meter o cara ali, ó. E o Nicolas está doidinho para entrar. Mas o Vitor Gabriel está batalhando. Só faz essa mesmo. Vamos botar a experiência aí também do Rafinha. Aí o Tiquinho Soares. Já tentou o giro. Conseguiu. Trouxe essa. Mas ninguém consegue parar esse cara, velho. Está de sacanagem. Está de caô, mano. Eram vários jogadores aí da nossa defesa em cima dele, ó. Tinha um aqui. Chegou o Luiz Otávio. Estava o Thiago. Depois o Luiz Otávio. E chegou o Rafinha de longe. Mas ele consegue fazer. E com esse resultado a gente precisa de dois gols agora de diferença. Já que tem o critério aqui na Copa do Brasil do PES. Não adianta chorar, velho. Tem critério assim como teve contra o Furacão a nosso favor. Tá. Vamos meter pilha, cara. Segundo tempo. Ataque total, velho. Desde o início. Já tem o Rafinha acertando um bolão para o Lucas Lima. Linha de fundo. Olha o Lucas Lima. Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. Vai para o céu, mano. Tu vai para o céu depois dessa. A torcida do Vozão já vai te pegar no colo. Moleque mete o segundo dele. A gente volta para o jogo na saída de bola do gol sofrido. Se liga nessa bola do Lucas Lima. Ah, mano. E o Rafinha que acionou ele, né. Estou falando. Estava fazendo falta os dois caras que a gente mexeu. Foram os caras que construíram essa jogada. Tapasso do Lucas Lima. Danilo Barcelos. Bola para o Luvanor. O Danilão está passando. O Luvanor só ameaça. Agora soltamos o tapa. Vamos lá. Domínio é nosso. É nossa. Segura. Só vem. Olha aí para o meio. Tem o Lucas Lima pedindo. É boa bola com ele. Marcação veio. A gente volta um pouquinho. Aí o William Aranhão já viu o Rafinha passando. Vamos lá. Linha de fundo. Rafinha. Cruzamento. Péssimo. Ridículo. Horroroso. Assombroso. Na mão do Gatito Fernandes. Tem o Maranhão tocando para o Lucas Lima. Tem que pensar numa jogada maneira. Toca aí para o Castilho. Guilherme Castilho. Olhou a frente. O Luvanor está na entrada da área. Está pedindo o Vitor Gabriel. O bola não chega para ele. Mas tem escanteio. Vamos com tudo. Nesse momento eu vou tirando um ponto à direita. Colocando mais um centroavante que é o Kleber. Ele é bom na altura. Ele é bom de cabeça. A gente vai dar uma fechada ali. E jogar mais nesses lances. Bola por cima vai sobrando. Danilo. Vai. No capricho. Falta da vantagem. Ou falta é melhor realmente. Tem uma bola parada. E o Kleber já pediu para bater. Mas não. Essa tem que ser com o Lucas Lima. Para meter ela de canhotinha. Vamos lá. Lucas Lima. Explodiu na barreira. Sobrou ainda. Passe errado. Equivocado. O Rafinha estava pedindo. Volta ainda com o Vozão. Agora ataque total. Vamos puxar um zagueiro para frente também. Danilo Barcelos tem a posse de bola. Já olhou. Guilherme Castillo botou na linha de fundo. Estava fechando o Vitor Gabriel. Estamos pressionando a saída de bola do Botafogo. Vai brincando. Vai brincando que entrega. Vamos ter mais uma boa bola. Quem sabe agora. Aí o Tapa está dominando. Está tabelando. O Kleber pintou para chutar. Caiu. Pediu o pênalti. Nada, nada, nada. O Juizão manda seguir. A gente ganha na bola. Na bola. E ele vai dar amarelo para o Luiz Otávio. A gente tirou o lance. Do Tiquinho. Tem bola chegando. O Tiquinho Soares bate. Ah, ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti. Vai expulsar o Luiz Otávio, cara. Tá, mano. É adeus. Adeus. Adeus Copa do Brasil depois dessa. Cara, não acredito. A gente acertou o outro jogador. Pênalti para o Botafogo. Se fizer, já era. Vamos lá. Richard. Pegamos. Pegamos. Bola ainda tá viva. O Botafogo segura no ataque. Cinco de Acréscimo. Tira a defesa. Rifa daí. Vamos lá para o contra-ataque. Vai, vai, vai. Lucas Lima. Luvanor tá com ela. Já tem opção na frente. Passa errado. Passa errado. E vai. E briga. Vai ter mais um lance. Tá passando. Tá disparando. Bola pro Kleber. Vai o gigantão que era pra cabecear. Mas ele vai ter que fazer o papel de um cara pra cruzar. Ninguém apareceu aqui, velho. Ninguém apareceu pra gente trocar o passe, cara. Não tinha como cruzar. Já tinha marcação em cima. Fim de papo. A gente pegou o pênalti no último lance. Mas o Botafogo classifica no critério de gols marcados fora. Mas caímos de pé, né? Vamos ser sinceros. A gente caiu de pé, cara. Orgulho desse time. Agora o nosso foco é esse, né? Tu tá ligado. O Barroca, que fez um regime violento da fitness, já tá avisando, mano. A gente ainda não decidiu se eu vou usar o Ronei. É claro que eu vou, né? Eu não vou contar pra ninguém, não. É segredo. Vai começar a Série B. É o nosso caminho. É a nossa luta. O grande objetivo é terminar entre os quatro primeiros. Conseguir o acesso pra Série A. Só conferindo a classificação, ó. Copa do Brasil. O Cruzeiro foi o campeão. Ele já era o maior campeão de Copas do Brasil. E venceu o time que ainda não conseguiu nenhuma na história, que é o São Paulo. Caraca, mano. Seguinte, mano. Esse time tem um talento e tem um futuro. A gente só lutou contra os times de Série A, né? O Botafogo, que é o líder na vida real, contra o Furacão também, que tem um timaço. E é sempre carrasco em Copa do Brasil. A gente foi bem demais. Tamo junto sempre. Curtam os dois vídeos. Até lá. Próximo episódio. O início da Série B. É a nossa saga começando pra valer. Tamo junto.